Nem sei por que falo de louco Eu sei que nessa vida ganhou mais do que é Deus E não quer dizer que é melhor que eu sou E nem me encantar Ninguém me escorra Ninguém me escorra Ninguém me escorra O suficiente de você Eu não quero ser mais produtivo Pode ser que dá pra ser De repente ser que eu irá Ninguém vive só Ninguém vive sem ninguém Vai, vai, vai 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 Vai, vai, vai